Bom dia, obrigado por vocês estarem aqui conosco, mais uma live da ABESV, e para mostrar que a ABESV realmente faz, estou fazendo essa live de uma loja, eu estou virando a coleção aqui numa loja do shopping, então como esse processo começou muito cedo, eu resolvi fazer a live daqui, tá? Então eu vou chamar os nossos convidados de hoje, para a gente começar um bate-papo bem interessante. Oi Marcel, bem-vindo. Oi Ana, bom dia, muito obrigado pelo convite, agradeço a você e a ABESV, né, pelo convite, para esse nosso bate-papo que vai começar logo, logo, em breve, né? Muito obrigado e vamos conversar. Conta um pouco de você, querido. Então, eu sou um designer gráfico, né, já tenho 20 anos de carreira, eu trabalhei na dia comunicação com Gilberto Strunk durante seis anos, onde até inclusive nós nos conhecemos, depois acabei indo trabalhar no sul, né, em Joinville, trabalhei na design inverso, lá do sul, durante um tempo, também aprendi muita coisa, voltei para cá, fui para design gráfico, para eventos, para vários locais, vários escritórios, né, e hoje eu tô na Novo Arejo, né, eu trabalho lá com o Mauro Mitty e o Marcos Morrone, a gente até fala assim, que eu não sou designer gráfico, né, agora eu virei, tipo, como se fosse, a gente tá aprendendo branding com retail, né, assim, então é um retail, retail designer, talvez, né, assim, e é um aprendizado grande lá dentro, assim, é muita coisa que eu tô aprendendo, e eu quero dividir isso hoje com vocês também. Obrigado, querido, realmente, é, quem faz design, quem trabalha com varejo, a gente acaba navegando por N áreas, né? Sim, sim, com certeza. Vamos chamar O nosso outro convidado Bom dia Bom dia Bom dia, Conrado, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, você, a Biesme, Marcel, bom dia, prazer te reencontrar após tantos anos nessa coincidência Verdade, Conrado, verdade É um prazer enorme, cara A Biesme montou uma área de encontros, tá? Então a gente tá juntando pessoas que se conhecem há um tempo e não se viam Por acaso foi uma enorme coincidência trazer os dois E o Conrado vai se apresentar um pouquinho pra gente Bom, eu sou empresário Eu estudei administração de empresa, sou pós-graduado em marketing esportivo, hoje atuo no marketing esportivo Tenho uma agência, que é a Bravo Market Esportivo, mas ao longo dos anos no mercado de trabalho Já tive a oportunidade de ter alguns negócios, restaurantes, agência de viagem, já tive confecção Hoje tô só na Bravo Market Esportivo, já trabalhei também no varejo de combustíveis E agora tô aqui com a agência e tenho planos logo mais de voltar pro varejo também É um prazer estar aqui e poder levar um pouquinho da minha experiência, de tudo aquilo que eu colecionei ao longo desses anos Passar aí pros espectadores dessa conversa Então vou adicionar todo mundo De novo A gente vai começar um bate-papo E pra isso eu vou trazer uma frase De uma pessoa que tanto eu quanto o Marcel Trabalhamos Trabalhamos Que é um cara de varejo Um papa do varejo Que a gente ama de paixão Que é o Gilberto Strump Ele ensinou, a gente sempre disse uma frase que era a seguinte A publicidade promete e o ponto de venda entrega Eu queria que a gente começasse essa discussão Porque hoje a gente tem uma cobrança real da entrega Não dá mais pra fazer de conta, né? E isso tanto pras marcas quanto pro próprio ponto de venda A gente tá tendo toda uma mudança do que é experiência Do que é propósito Do que as marcas têm que entregar Eu queria então que a gente começasse essa discussão Com essa diferença entre a comunicação clássica E realmente a entrega e a materialização do ponto de venda Sendo que nos últimos anos a gente viu um grande investimento Uma mudança, aliás, de investimento De uma propaganda clássica pros pontos de venda Como a maximização, a tangibilização da marca E aí vamos começar com o Marcel Vamos lá, Marcel Vamos lá Quando o Gilberto comenta isso com a gente Que a publicidade promete, mas o ponto de venda e entrega É que hoje a entrega, assim, ela tem que estar alinhada Com o valor, né? Com o que a marca se propõe Não adianta nada a gente falar que A gente não fala mais em ganha Quando você vai anunciar alguma coisa Em ganha de performance Em algo assim Não, a gente mostra que Mesmo os atletas, assim Jogando pra uma coisa, assim, de esporte Mesmo os atletas Eles são humanos, né? E você poder usar o tênis daquele atleta Algo assim Porque o que sustenta o esporte Hoje é o esporte amador, né? Então é você ter um tênis Pra você correr melhor Que vai te dar um ganho Mínimo Mas que você vai se sentir bem por dentro, assim Então é O que que entrega, né? É uma experiência, né? Essa experiência de compra E como essa experiência de compra se passa, assim Dentro da loja, assim Então Quando você anuncia algo Você se propõe algo A marca se propõe A determinados valores Isso tem que ser entregue Na hora da compra, né? É gerar essa experiência, né? Então Eu falo assim Que você gerando experiência Ou você tem uma coisa De um benefício emocional Né? Que você entra na loja Você passeia Você observa Você tem um prazer É mais agradável Você perde a percepção do tempo Que você tá andando ali dentro, né? Ou também Você pode ter algo racional Que você quer ser objetivo Quer comprar Rápido E se você fica Dois minutos parado Esperando uma fila Você acha que já tá perdendo tempo Então O que que seria A entrega, assim, né? Tudo depende É o que a gente chama de ruído, né, Marcel? É a eliminação Do máximo possível Desses ruídos Isso Porque também Uma coisa assim, né? Hoje Tudo depende Do nosso momento, né? Do que a gente tá vivendo Quando a gente vai pra uma loja Vai vivenciar essa experiência E a loja tem que estar preparada Pra essa entrega Independente do momento que você vive Que você tá passando ali Sabe? Então quando você pega E você promete Uma entrega, assim Como a publicidade promete O ponto de venda E a marca Obrigatoriamente Tem que entregar Não dá mais pra gente Ter discurso falso Não dá mais pra gente pegar E ficar só na fala Só no discurso Não A gente tem que agir A marca tem que agir Tem que fazer Assim Eu entendo melhor isso Pegando Uma parte aí Da sua fala Sobre a história Do emocional, né? A gente sabe Que a gente só Efetua a compra Quando a gente entra Num módulo emocional Conrado Você mais do que ninguém Quem trabalha Quem entende Com as marcas de esporte As marcas As marcas De esporte Tem esse apelo Muito forte Então você Entra na Nike E jura que vai sair correndo Você Entra na Adidas Pra ver Um jogo de basquete Enfim Como é que você vê Esse apelo emocional Sendo entregue Pro consumidor Tanto com produto Como com mensagem Como tom de voz A Nike Por exemplo Ela é uma marca Hoje Pelo tamanho Que ela tem Onde ela consegue Se posicionar Muito bem Nos valores dela Nos valores Da sociedade Através da escolha Dela Dos patrocinados Ela consegue Colocar isso Vamos dizer No jogo Então ela seleciona Muito bem Quem são os atletas Existem alguns Esportes Modalidades Onde os atletas Eles têm um patrocínio Exclusivo com a Nike Ou seja Mesmo permitida A publicidade De outras marcas No uniforme A Nike Faz um contrato De total exclusividade Onde nenhuma outra marca Possa Aparecer E aí Com todas essas mensagens Que ela traz Nessa comunicação dela Isso acaba sendo levado Pra dentro da loja Porque quando você chega Numa loja da Nike Você vai na área Do esporte E você acha Que você é o Lebron James Você acha que você é o Roger Federer Você se emociona Com aquilo Então você chega Num ambiente Tão contagiante Que você fala assim Nossa, eu preciso comprar um tênis Pra jogar tênis Você sai de lá Você sai de lá Com três camisetas polo Cinco jogos de mulequeira Dois shorts E você vai pra quadra Querendo jogar tênis Que nem o Roger Federer Porque você tá contagiado naquilo Aliás, o Federer hoje Não é mais um atleta Nike Mas hoje você tem o Nadal E alguns outros Mas o grande Eu acho que o grande Mérito da Nike É que ela consegue Ela apesar do tamanho E da influência Que ela tem Ela não se acomoda Ela consegue aproveitar Cada momento Cada vitória Cada conquista Cada coisa que acontece no esporte Ela consegue comunicar isso E consegue levar isso Pro ponto de venda dela Então mesmo não numa loja da Nike Mas quando você vai numa loja Multimarcas E busca um produto da Nike Você não tem aquela experiência da loja Mas você tem aquela experiência emocional Do que a marca conseguiu te conquistar Pra você chegar até aquele momento da compra Então eu acho que o trabalho deles É sensacional Porque eles transcedem Eles não se acomodam Não é porque é a Nike Ah, a Nike é a Nike e vende O que eu acho muito interessante Nessa sua colocação, Conrado É que a gente vê hoje Antes a gente tinha as coisas muito divididas Uma experiência que vem da publicidade Uma experiência que vem do ponto de venda Uma experiência que vem do relacionamento Com a marca E hoje o que a gente percebe? Elas são absolutamente complementares A experiência pode começar no site No e-commerce Ela transita pra dentro da loja E ela sai de dentro da loja No tom de voz da marca Quando a marca apoia movimentos Quando a marca levanta a bandeira E diz Estamos com você Essa reingenção Faz com que a marca Hoje Seja uma marca muito atitudinal Ela tem que ter essa atitude O consumidor espera isso dela Me fala um pouco Marcel Me dá um exemplo Do que você Percebeu E tem gostado aí De uma marca Com um tom de voz Muito relevante E que migra Por todos esses Momentos de compra E momentos de relacionamento Com o cliente Olha De cabeça Assim Eu vejo muito O case da Nespresso Se a gente for pensar Na Nespresso Na entrega dela Assim No requinte A sofisticação De ter uma máquina Então você pega Um café De várias regiões do mundo Ele vai pra Suíça Ele é torrado lá na Suíça Ele é embalado em cápsulas individuais Sabe Você pode comprar pelo site Você pode comprar por aplicativo Você pode ir na loja As lojas são exclusivas da Nespresso Porque eles tem todo esse cuidado Com as embalagens Com a cápsula Que não pode nem cair no chão Se cair no chão Vai pra descarte Assim Você vai numa loja O que é o mercandais impecável, né? Sim, sim As lojas promovem Uma experiência absurda Que deixa de ser só café Passa a ser A xícara Todo o ritual De servir o café Sabe Você usando uma Nespresso É um ritual, né? Você pegar a xícara Você colocar ali Você ligar a máquina E o mais assim Pra mim O mais complexo O mais legal É assim O café que eu tomo aqui no Brasil Se eu tomar em outro lugar É o mesmo café É a mesma cápsula É a mesma máquina Então eu não preciso ter Um barista Perfeito Pra servir O café Poxa, tem paladares mais aguçados Que vão sentir diferenças Não é o caso Da maioria da população, né? E aí você pega Tudo isso Assim Você tem uma máquina Uma máquina exclusiva Com uma tecnologia Que você usa essa cápsula Você tem todo o cuidado Você agora, né? Eles fazem um trabalho agora Depois De recolhimento de cápsula E reciclagem dessas cápsulas de alumínio Então uma coisa Que você vê a experiência É completa Porque Vai ser sempre o mesmo sabor do café Sabe? A venda sempre vai ser impecável As lojas são impecáveis O atendimento É excelente Você entra lá dentro As pessoas falam Olha O que você gosta Qual o seu paladar Você experimenta o café ali na hora E vê se gostou ou não Não tem essa de falar assim Não, toma sem açúcar Com açúcar Não É de acordo com o seu gosto Sabe? Eles têm um respeito A isso Então você pega Todo o requinte Toda a sofisticação Que a marca transmite Essa experiência Numa cápsula só E você vê que é uma coisa tão simples Se torna uma coisa assim É um círculo, né? Você vai desde a compra Até o pós-venda Que é o descarte correto De coleta seletiva Que você está pensando em sustentabilidade Sabe? Eu acho que Uma coisa muito interessante Que a Nespresso também fez agora Ela passou a patrocinar arte Arte feita com a própria cápsula Ou seja, a gente quase que entra Num processo de design circular Né? Num reaproveitamento total disso Com uma... Misturando toda a parte de sustentabilidade Do upcycling Então, assim Eu acho que as marcas Quando elas constroem o seu propósito Ou no processo de manutenção desse propósito Estão percebendo hoje Que não dá mais pra deixar paresta Né? Tudo faz parte do processo A gente recebeu aqui Uma pergunta Que é um grande questionamento Que eu vou jogar essa bomba Pro Conrado, tá? Conrado É o seguinte Antigamente E a gente estava fazendo um esquenta Antes E o Conrado até deu um exemplo aqui De um trabalho que ele teve Numa empresa que ele foi sócia Da dificuldade entre trabalhar O físico e o digital E a gente recebeu uma pergunta Questionando Qual a importância da experiência física Frente ao e-commerce Para a gente que está no varejo Que está aí conceituando A gente já enxerga como uma única Não existe mais essa diferença Né? É tudo muito simbiótico Como é que você vê isso, Conrado? E eu sei aí que você está pensando Em projetos bastante digital Né? Que você me falasse um pouco Desse seu olhar Para esse varejo Junto Físico E digital É Eu Eu Vamos dizer De alguns anos O perfil do consumidor Mudou muito Com todos os canais digitais Que entraram na vida dele Então assim As informações chegam muito mais rápido A vida dele está muito mais corrida Ele quer muito mais praticidade Só que eu vejo assim Por mais que você tenha A comodidade do e-commerce E eu acho isso muito importante É O e-commerce com todos os seus valores De praticidade Entrega É Opções Né? Variedade Tudo que ele possa encontrar É Eu vejo que Ainda existe uma necessidade muito forte Do físico Porque é no físico que ele tem experiência Eu vou conquistar ele Quando ele for na minha loja Então meu primeiro contato Talvez com ele Pode ser através do e-commerce E pode ser que talvez Eu não consiga transmitir Tudo aquilo que a minha marca E o meu produto Eu posso talvez não conquistá-lo 100% Porque ele não tem essa experiência Que ele teria no meu PDV Ele não conseguiria entender Talvez o que eu faço O que eu falo Ele não conseguiria visualizar tudo isso Entendeu? Então eu acho que Apesar de hoje o e-commerce Estar ganhando muita força Eu acho que o cliente Ele realmente é conquistado No PDV Entendeu? A marca ganha ele Quando ele vai na loja Através da comunicação Claro, ele vai passar da comunicação Mas assim Ele vai entender o produto Ele vai entender O posicionamento daquele produto A qualidade daquele produto Os valores Ele vai entender isso no PDV E o e-commerce vai ser uma ferramenta Fundamental para ele No momento de praticidade No momento de Ah, olha Preciso resolver uma coisa rápida Eu já conheço esse produto Já conheço essa marca Tenho confiança Assisti um comercial Que me deu vontade De comprar esse produto De consumir E aí eu vou no e-commerce E faço a minha compra E consumo Mas eu acho que Assim Ainda não é uma substituição Muito pelo contrário Eu acho que é uma coisa Muito dependente Assim Ela se complementa muito Eu acho que Só complementando Conrado Assim É que Não existe Essa separação As coisas Tem que conviver Juntas Anos atrás As pessoas falavam Que a internet Vai matar a televisão E a gente vê Que as duas Conseguem conviver Assim como o rádio Assim Falaram que ia morrer Por causa da invenção da TV Mas tudo se convive junto Em harmonia Assim A mesma coisa O e-commerce E o físico Não é duas coisas separadas Tem que ser Uma coisa só Porque a partir do momento Que você faz Essa separação Você vai ter que gerar Dois negócios Para administrar isso Ao invés de um Sendo que é a mesma coisa Que eles fazem Assim O que eu acho É que houve uma mudança Na jornada do consumidor Ela foi prolongada E quando a gente fala Ela foi prolongada Ela pode iniciar no e-commerce Finalizar na loja Ela pode começar na loja Finalizar no e-commerce Ela pode começar Pelas redes sociais Enfim A jornada toda Ficou mais complexa Porque o nosso Estilo de vida Hoje É mais complexo Né E aí Lembrando Um cara O Marcel Conhece bem Que há muito tempo atrás Veio com uma frase O Margo Bé Que falava Que as marcas São como pessoas Adorava o Brasil Vivia muito por aqui Nunca Eu acho Que as marcas Criaram tanta humanidade Como agora Porque elas realmente Passaram a ser parceiras Das pessoas A gente percebeu aí Inclusive na pandemia Como muitas vezes Eu entreguei A minha colaboração Para uma marca realizar Me fala um pouco disso Marcel Dessa mistura Hoje Você só pode repetir Porque eu caí E voltei aqui E ficou meio Picotado aqui Por favor Coisas da tecnologia Está me ouvindo bem agora? Agora sim Perfeito O que acontece é o seguinte Eu falei do Marco Bé Que fala Que há muito tempo atrás Falou que As marcas São como pessoas E que hoje A gente vê A marca muito humanizada E a gente viu Muitas vezes Acho que você caiu de novo Caiu? Caiu Caiu Mas voltei Tá Basicamente é o seguinte Muitas vezes Nós consumidores Entregamos a marca A responsabilidade De nos representar Diante De uma ação Social Como é que você Vê essa história Hoje? Acho que as marcas Hoje Elas estão presentes Na nossa vida E às vezes A gente até imagina Ela como pessoas Às vezes A gente faz um trabalho De branding E até Na pesquisa Fala assim Olha Se sua marca Fosse uma pessoa Como ela seria E a gente começa A descrever A idade O cabelo O jeito de se vestir Porque na verdade As marcas O que a gente escolhe É o que nos representa Assim A gente quer essa representação Como o Conrado mesmo falou Eu vou comprar Uma raquete de tênis Eu vou comprar Uma camisa polo Porque eu quero jogar tênis E eu acho que isso Vai aumentar Minha performance Aí entra numa coisa Do psicológico De como Um ganho Às vezes De um segundo Numa corrida O quanto isso Importa para um atleta Mas para um amador Não é Tanto assim Então Essa coisa Da humanização Também É assim A gente hoje As marcas Elas não podem Fugir Do que acontece Na realidade Elas têm que se impor É uma coisa assim O Vidas Negras Importam Mas assim Ou eu me posiciono É isso mesmo Porque se eu não me posicionar Então quer dizer Que eu sou um racista Então tem que se posicionar Tem que falar Não É errado isso E a gente tem que adotar Esse discurso E as pessoas Esperam isso Das marcas Esperam um posicionamento Sabe E o quanto isso importa Assim Porque não pode mais Ficar somente Num discurso É Racismo Homofobia Isso não é mais permitido Assim Não dá mais Pra gente tolerar isso Você vê ações Igual Pra LGBTQ Do Doritos Que Em relação A parada gay Que fizeram Um 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 salgadinho Que as As vendas Iriam pra casa 1 Que auxilia Os LGBT Né Eu tô resumindo Porque é LGBTQIA Mais Né Mas assim O quanto Você tem Esse posicionamento E o quanto Eu vejo Das pessoas Mais novas Do que a gente Do quanto Elas estão Muito mais Evoluídas Nisso E querendo Também Que as pessoas Mais velhas Parem com esse Discurso antigo E se posicionem Também Não dá mais Pra ficar em cima Do muro Pra você pegar E ver Quanto essas causas Isso é humano Né Mesmo que a gente A faça Isso errada Deixa eu complementar Só uma coisinha Nesse aspecto De pessoas A frase Marcas São como Pessoas E consumidores São pessoas Eu vejo Assim A relação Marca Consumidor É como Um namoro Entre pessoas Onde uma Uma pessoa Quer ser conquistada E a outra Tem que conquistar E como é que você Conquista Você tem que ter valores Você tem que ter atitudes Você tem que oferecer Coisas que agrade A outra pessoa Então E o consumidor Onde ele vai se entregar Quando ele vai virar Ele vai virar um consumidor Daquela marca Quando ele vai fazer Um post Na internet Valorizando Uma ação Ou um produto Da marca Então assim Eu vejo que hoje É muito importante Que essa relação Seja realmente humanizada Onde A marca Ela entenda Que ela é uma conquistadora Ela está conquistando Uma pessoa Então se coloca No papel de uma pessoa Como é que você quer conquistar ela Nossa Eu vou mandar flores Eu vou convidar ela Para sair Eu vou Sei lá Mandar uma mensagem De bom dia Então é a mesma coisa E o mundo hoje Ele está Ele está Num ponto de comunicação Onde você tem ferramentas Para qualquer momento Então o consumidor Está muito exigente Ele virou O consumidor Ele é uma pessoa Que quer ser conquistada Só que ela é muito exigente E se a marca De novo Se acomodar Ela não vai conquistar ninguém E tem muita gente Com muita atitude Então às vezes Você está olhando Para uma marca Sem atitude E você olha Para outra com atitude E fala Nossa Aquela é mais bonitinha Acho que vou aceitar O convite dela Para jantar hoje E acabou E você nunca mais Volta para outra Então acho que realmente Essa relação tem que ser humanizada Tem que existir esse carinho Essa preocupação Conrado Do pré A gente tem que ser humanizada E a gente tem que ser humanizada E a gente tem que ser humanizada Clientes Clientes esporádicos E passe a trabalhar Com um amigo Então passe a ser humanizada Então passe a ter um fã Então passe a ter um fã Da marca Passe a ter realmente Uma relação Vamos falar um pouco disso Vai lá Marcel Vamos lá O que eu penso Voltando um pouquinho Atrás do que a gente estava conversando Do on Você ter o e-commerce E você ter a loja física Por que tem que ser uma coisa só? Eu cito até um exemplo Do que aconteceu Com a minha mãe Minha mãe 73 anos Ela não é adepta De aplicativos De e-commerce O negócio dela É ir na loja E comprar E aí ela Ela recebeu uma mensagem Um SMS De uma farmácia Oferecendo um desconto Para ela E ela achou interessante E falou Vou comprar Detalhe Tem quatro farmácias Do lado da casa dela A um quarteirão de distância Tem quatro farmácias É absurdo isso Mas ela Tinha um desconto Vou comprar Chegou em três dias Ok Beleza Ela gostou Só que teve um problema Veio errado o pedido E para ela conseguir A troca desse pedido Ela não poderia Ir na farmácia Que é do lado de casa Trocar Ela tinha que esperar Um motoboy passar Recolher Mandar e-mail O e-mail ia e voltava O telefone não conseguia falar E aí entra numa coisa Que as empresas falam Olha a gente está com Atendimento reduzido Por causa de covid Então tem vários fatores Só que esses fatores Fizeram a minha mãe Esperar 30 dias Por uma troca E ela não vai comprar mais Isso vai para uma coisa assim A população brasileira Ela está envelhecendo Pela primeira vez Os recém-nascidos Os 0 a 4 anos Juntou assim Fez o plato Juntou assim Equalizou com os mais velhos Então como a população O dano do desenho Da pirâmide Isso Assim como a minha mãe Talvez os meus avós Tiveram eletricidade Invenção da eletricidade A minha mãe já nasceu Com a eletricidade funcionando Assim como o meu filho Já nasceu com a internet funcionando Então ninguém pensa Como que era daqui para trás Só que essas pessoas Igual Eu não tenho internet Assim Eu consigo comprar As pessoas que viram esse processo Ainda não se acostumaram A comprar A executar isso Não entendem como funciona E como a gente está aumentando Essa pessoa mais velha O número de pessoas Que utilizam tecnologia Dos mais velhos É mínimo Só que assim Por que? Não é pensado Justamente porque É um pós-venda que falta Essa coisa assim Se a minha mãe tivesse comprado Está errado E podia se trocar Ali na farmácia do lado Está resolvido Só que assim As pessoas tem que pegar E pensar nisso É o relacionamento Sabe? Como eu vou pegar E me manter Apaixonado Pela mesma pessoa Durante todo esse tempo Como eu vou sustentar Esse relacionamento É muito também O tom de voz Como vamos conversar Onde iremos conversar Onde essas pessoas estão Assim É Você pega pelos mais velhos Eles não estão Nas redes sociais Mas os grupos de WhatsApp Que eles estão E recebem São bombardeados De informações Diárias É absurdo Assim É muito grande O quanto Pô Da onde sua mãe Tira aquele bom dia Aquele gif de bom dia Não é ela que faz Ela recebe de alguém Claro É É meio isso Com essa quantidade Com essa quantidade De ruído Que ela teve Qual é a chance Dela comprar de novo Dessa drogaria Não vai comprar Não vai Concorda? Isso que ela recebeu ainda Um outro SMS Dando mais desconto Dando tipo 20, 30 reais A partir de Não sei quando Ela compra Mas ela fala Eu já tive muita dor De cabeça Já que eu não estou Saindo de casa Eu vou pedir para você Ir lá e comprar para mim Aqui perto E resolve Só que assim É um serviço prestado É uma coisa Que você presta É a mesma coisa assim Teve essa mobilização Dos entregadores Porque os entregadores Estão fazendo muita coisa E aí as pessoas falam assim Pô Eles são um elo da corrente Eles são importantes Então isso mobiliza as pessoas A apoiarem Não fica só um discurso vazio Porque o cara Que está indo entregar Se o cara quiser Jogar a comida Bater A comida É ruim Todas essas coisas Então até nisso Entra o valor Assim Se você vai pedir Um hambúrguer No McDonald's Você quer que venha Bem montado Você quer que a batata Não venha murcha Você quer Você é refrigerante Com gás Você quer tudo isso Que chegue na sua casa Do mesmo jeito Você comprou no balcão Assim Então a preocupação Vai muito mais além É porque hoje Eu não vejo mais O varejo Sem o serviço Não existe mais produto Sem serviço Eles são únicos Pensando nisso Conrado E nessa extensão Do pós-venda Que a gente não consegue Mais separar Então todo produto Vem aliado a um serviço Como é que você vê Essa mistura Que hoje é inseparável Mais É No caso Assim Por maior que você seja Você tem que pensar Pequeno Você tem que pensar Nos detalhes Então Não adianta você Querer falar Não Olha Porque seria um processo Muito trabalhoso Porque seria muito difícil É assim Bater uma reclamação Como é que a gente resolve Estamos num momento atípico Ok, motoboy Tá difícil Porque não sei o que Mas vamos colocar Num cenário normal Na pior das hipóteses Um e-mail pra loja E fala Olha Meu filho A senhora tal Comprou um produto E tá com um problema De troca Pega outro produto Leva lá na casa dela E entrega na mão dela Na porta Você imaginou O que a mãe do Marcel Ia olhar E fala Nossa O menino saiu da farmácia ali Chegou na minha casa E me entregou Então assim O que eu vejo É que as empresas Elas Elas As pessoas Estão muito exigentes As pessoas Aprenderam também A dar valor Ao seu lado pessoal Então ou seja Os cinco minutos Que eu demoro Quebrando a cabeça Eram cinco minutos Que eu posso assistir Uma televisão Que eu posso brincar Com meu filho Que eu posso sair Fazer uma caminhada a mais Então assim É fundamental Que a empresa Ela tenha essa preocupação Né Eu sei que no Brasil Talvez a gente possa Ter alguns aspectos Burocráticos Que atravanquem o processo Mas dentro do que For possível e legal A empresa tem que pensar Em facilitar a vida Do consumidor hoje De qualquer maneira Então assim Tem que criar essa saída Não pode só Ah não Olha Tem um canal De venda online Que é sensacional O cara acha de tudo O cara vende de tudo Bom Correu um problema Que na entrega Ocorrou Sei lá A empresa que fez a entrega A caixa furou E estragou o produto O que você vai fazer? O cara não vai bater Na empresa que fez a entrega Falar Não Agora vocês ligam Lá na empresa Que eu comprei E por favor Troque e me devolvo Não O cara vai virar Para você e falar A responsável De me entregar Era tua Aí se começa Esse processo Acabou Então assim É fundamental É importantíssimo Que as empresas Comecem a desenvolver Dêem atenção A isso Dentro delas É muito importante Nesse ponto Nesse aspecto Eu vejo o americano Como um negócio Fora do normal Você chega na loja Com qualquer coisinha Que comprove E muitas vezes Você nem precisa Você fala Olha, comprei isso aqui Estou com um probleminha Só um minuto O cara vai Pega um outro produto E põe na tua mão Ali em três minutos Toda a vida está resolvida Então assim O americano Ele pensa isso Meu, o cara tem um problema Eu vou resolver a vida dele Eu não vou deixar ele Ah, não Resolver não é falar assim Não, entra em contato Pelo chat Aí você vai pro chat Ah, precisamos resolver O problema do chat Ah, entra em contato Com o canal Não sei do que Putz Sabe? Tipo, se trocar uma camiseta Eu tenho que fazer o que? Dez etapas? Putz Joga lá no lixo Vai no concorrente Compra outra Então você é muito mais feliz A gente está rolando uma discussão aqui Nos bastidores Entre as pessoas que estão assistindo Que é o seguinte Deixa eu ver se eu acho aqui Quem O Rodrigo Vilão, eu acho Se eu não me engano A gente começou a falar Sobre a história de manter e tal O consumidor E a discussão foi Que reconquistar e manter Às vezes é mais caro Que conquistar Tá? Eu particularmente Discordo um pouco dessa posição E acho que O brasileiro tem uma característica Muito interessante Ele é muito novidadeiro Né? Então eu acho que é fácil O brasileiro experimentar A coisa nova Né? Pra mim o difícil É você manter Manter a qualidade Manter a relação Com esse cara Manter essa entrega Né? E eu queria que a gente falasse um pouco Como é que vocês Trabalham isso Nas empresas de vocês Essa conquista do novo Tá? Pra gente Entrar nessa discussão aí De como Fazer isso É... Assim, você tem que divergir Pra você pegar e se destacar Então o que acontece Então o que acontece Assim, não adianta hoje Uma marca Ir lá e colocar só uma máscara Assim como a maioria Tá fazendo Porque eu tô preocupado Com a pandemia E todas as outras Estão fazendo Agora, se você quiser Colocar isso Não vai adiantar nada Há cinco meses atrás A primeira colocou Pô, ok Né? Gerou um impacto Então o que acontece Você tem que sempre pensar Em como você vai se destacar Em relação ao concorrente Porque colocou uma máscara no logo Todas colocaram E agora? O que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo Pra eu pegar e divergir Das outras que estão copiando Sabe? Então esse pensamento A gente tem que sempre pensar Em evoluir E inovar Inventar a roda Nós não vamos inventar Inovar A gente vai inovar sempre O maior exemplo disso É um telefone Quando o telefone foi inventado E se você for pegar Até 1970 Era a mesma coisa Um fio que transmitia Fala E só De 70 até 80 Assim, mais ou menos Começou essa coisa De telefone no carro Telefone sem fio E você pega depois Os celulares, né? E do celular Que era só voz E hoje passou Inclusive o smartphone Só que assim De 2000 Até 2020 Foi um salto Gigantesco Em relação Aos outros Que estavam todos Pra trás Assim O quanto uma ideia Foi inventada E o quanto ela foi Inovada Durante o tempo A mesma coisa A gente se aplica Numa marca Se a gente não inovar sempre E essa inovação Ela tem que ser constante Cada vez mais rápido Porque as pessoas Esperam isso A gente tem que ver O comportamento Das pessoas Tem que ver Como elas interagem Como elas falam O que elas vestem O que elas compram A gente tem que saber Entender a pessoa É quase um exercício De antropologia Exatamente Isso É um exercício De antropologia Não é a gente Observar Mas a gente também Vivenciar isso Pra gente saber O que a pessoa sente É um exercício assim Né? É, eu vou De novo Pra 2021 Preciso fazer Uma faculdade De antropologia Porque é fundamental Tudo gira Em torno disso Sim Vamos lá Eu vou fazer de novo Um parâmetro Uma comparação Aliás Do que a gente Estava falando É A relação Consumidor Marca Ela é um romance Eterno Então assim Como um romance Eterno Você tem que Surpreender Todo dia Então você tem Como um romance Você tem que sempre Surpreender A outra pessoa Você A marca Por mais que seja Publicidade tradicional Vamos dizer Um comercial Na TV Ele tem que ser Algo inusitado Ah Uma ação De email marketing Tem que ser Algo inusitado Tudo tem que estar Amarrado Então assim Se você não Provocar Essa pessoa É Sempre Essa pessoa Você vai perder Essa pessoa Porque hoje Existem Infinitas maneiras Da pessoa Ser provocada Então você tem Que estar sempre Atento a isso De novo eu volto Você tem que pensar Pequeno Porque às vezes Uma coisinha Pequenininha Que você faz Gera um impacto Maior do que se Você fizesse Um anúncio No horário nobre Da televisão Então são coisas Muito detalhistas Eu acho que a pessoa As pessoas estão aí Para isso Elas querem ser impactadas Então você entender O que a pessoa quer Você saber Como provocar ela A hora de provocar ela Às vezes você saber A necessidade que ela tem Conseguir chegar nela Nesse momento Tudo isso é estudo É informação São coisas que você tem Que estar antenado O dia inteiro Entendeu Então Assim Se você falar para mim Ah vale mais Que nem A pergunta era Se valia mais a pena Sairia mais caro Reconquistando É Eu acho que assim Não é questão De reconquistar A partir do momento Que você conquistou É manter a pessoa Do seu lado Então assim Você Até Você vai atingir A perfeição Que quando você Cometer um deslizezinho Mas a pessoa Vai te perdoar rápido Né Se a A empresa ali Que vendeu o produto Para a mãe do Marcel Ah Cometer um deslize ali Mas se ela conseguisse Impactar ela De uma outra forma Ela talvez Ia passar por aquele Problema rápido Ela ia falar A não ser que fosse Um item de urgência Mas se ela ela falar Tudo bem Mas eles são Nossa Como eles prestam Atenção em mim Que legal isso Que eles fazem Nossa Você viu a propaganda Que eles fizeram Então assim Eu acho que Não é reconquistar Eu acho que O difícil é Manter Entendeu Você vai Conquistar Mas assim O principal É o esforço Para você Não ter que reconquistar Para você manter Porque se você Mantém bem Você dá um deslizezinho Ah Passa despercebido A gente tem uma pergunta Aqui Que só poderia vir De um arquiteto O Zé Henrique Um abraço Zé Sobre design Partindo do pressuposto De a gente ter Design Não como forma Mas sim como estrutura Como processo Nada mais Correto hoje Do que a gente dizer Que o design emocional É fundamental Para a gente Gerar um negócio De varejo E aí você inclui Tanto forma Quanto estratégia Juntando essa pergunta Eu vou Colocar um posicionamento Da Nádia Que é o seguinte Ela perguntou Se a gente acha Que hoje A marca Deve evoluir Nos valores Ou manter-se Fixa No que tinha Iniciado o processo Acho que essas duas Perguntas Estão muito juntas E já juntando Com a humanidade Do que a gente Falou anteriormente Isso tudo É um processo Vou começar Com você Marcel Que também é designer E aí vai ajudar O nosso arquiteto A ter essa construção Mais forte Então A gente pega Vamos recuar Anos atrás O design Era visto Só como forma Era quase associado A arte Mas você começa A pegar Os processos Dessa coisa Do design Porque mesmo assim O design Era uma disciplina Da arquitetura Voltando bem Para trás mesmo E aí a arquitetura É forma É o jeito Que você constrói É quase arte Hoje o design É mais do que isso O design é um processo É o que você pega Por exemplo Se eu pegar E for fazer uma embalagem E eu diminuir Uma etapa do processo Por exemplo Eu tenho um patch Com uma tampinha Em polipropileno E eu tiro essa tampinha De polipropileno E ponho junto Com a garrafa Eu elimino um processo Isso pode ser considerado Design também O jeito que um designer Pensa Isso também É design Então a gente sai Dessa coisa da forma Isso Então a gente sai Dessa coisa da forma Só que A natureza Das pessoas É a primeira coisa Que a gente Avalia É forma E cor Então quando a gente Por exemplo Constrói Um ponto de venda Uma loja A gente vai falar Como esse consumidor Irá navegar Dentro dessa loja Como a gente vai facilitar Essa navegação É a mesma coisa Que a gente tem Esse conhecimento Do vermelho De um semáforo Que é pare O amarelo Atenção O verde Então você identifica Por cores É o primeiro impacto visual Depois forma Então você pega Associa Essas Disciplinas Vamos dizer E você junta Numa coisa só Então você facilita Essa navegação É uma coisa que assim É o emocional O emocional É você se encantar Na loja O racional É você baixar É você saber Como navegar Na loja Como você andar Na loja Como você facilitar É como a construção De um site Tanto se fala Em user experience Para um site Mas o user experience É uma loja física Também Porque você está Vivendo isso Essas duas Não existe separação Tem que ser uma coisa só Do mesmo jeito Uma navegação De um site Para encontrar um produto Ela tem que ser igual Na loja Ela não pode ser diferente E o quanto as coisas A gente vê Que num site é diferente E na loja é outra Que você viu num site E não viu na loja E aí você começa Assim Só respondendo também A pergunta da Nádia E já emendando A marca Ela está em constante mutação Não dá Para ela se acomodar E ficar sentada Acomodou Sentou Daqui a dois anos No máximo Morreu Ou ela acompanha E evolui E inova Com a sociedade Ou ela está fadada A um fracasso Você quer Vou dar exemplos Kodak Quem pensou que Kodak Ia acontecer isso? Blockbuster Quem imaginou Que a Blockbuster Iria acontecer isso? Então A Blockbuster Poderia ser a Netflix Hoje Se ela tivesse Evolvido o negócio A Kodak Podia ser líder Talvez em celulares Em câmeras Para celulares Eles é que descobriram A máquina digital E não deram A mínima bola Para isso Sim Aí você pega Eu vou citar como exemplo A Nintendo A Nintendo Que hoje tem um videogame Que você consegue jogar Portátil em casa A Nintendo Fazia baralho Cartas de baralho E hoje ela faz jogos É o gráfico perfeito? Não é Porque eles visam o que? Entretenimento Família jogar É o nicho deles Mas o que? Eles evoluíram De uma coisa De um carteado Que você pode jogar Em duas, três, quatro pessoas Para jogos Que você pode jogar Com a sua família também Então isso é uma evolução Isso é acompanhar E ver E entra numa coisa Também assim Sabe? Que a Apple É fantástica nisso Eu não tenho que ver O que o consumidor quer Mas eu tenho que projetar Coisas que ele deseje Assim Então se você for pegar A invenção do iPad O iPad entrou No meio do notebook E do celular E os caras falavam Meu, isso vai morrer E acabou matando Na época O netbook Que era aquele Computador pequenininho Que tinha o Wi-Fi E você Ele criou um iPhone Então ele criou Uma necessidade Ao invés de um produto Isso é muito maluco Assim, né? Você parar para pensar De tudo Então eu crio Desejo Nas pessoas Aí entra também Essa coisa Da psicologia Da antropologia A música do Titãs Expressa isso Desejo Necessidade E vontade Sabe? O quanto a gente deseja Mas o quanto a gente precisa É necessário Sabe? E o quanto a gente quer Muitas vezes a gente não precisa Efetivamente, né? Mas o desejo é maior Sim Mas isso assim A gente entra numa coisa A gente até pode entrar Numa coisa de consumo consciente De como isso age Mas o quanto Uma marca A gente deseja aquilo O quanto causa esse desejo Mas por quê? Porque ela está sempre inovando E criando algo É o relacionamento, né, Conrado? Ou a gente conquista sempre assim Senão não dá, né? Não, eu vou fazer Conrado, antes de você completar Eu quero jogar mais uma pimentinha aí Como é que você acha Que esse pensar o novo Funciona na cabeça do empresariado? Tá? Porque às vezes a gente vê Que muito pouco se evolui Ou se inova Por medo Então eu quero que você misture aí Esse papo do Marcel Como um empresário sempre de olho No novo Na inovação E numa entrega Que talvez o consumidor Nem saiba que precisa É, eu vou Eu vou pegar dois ganchos O primeiro eu vou pegar o do Marcel Quando ele falou da Apple Que ele falou que a Apple Ele pensa em soluções Ele cria necessidades Então assim Ele cria ferramentas Para solucionar a tua vida Se você pegar hoje a Apple Ela tem todo o design Tem toda essa coisa por trás Ela é uma gigante Só que assim O que ela pensa? Como é que ela pode criar alguma coisa Para facilitar a sua vida? E aí eu acho que cai muito nisso Do que você falou do empresário Eu tenho que estar antenado Ao que eu posso fazer Para o meu consumidor Não para a minha vontade Ou porque pelo meu processo fabril Ou alguma coisa assim Não, eu tenho que estar antenado No que eu posso atender O meu consumidor A Apple ela vende um iPad Um iPhone Hoje em dia mais iPhone Ela vende um iPhone Só que aí ela cria para você Um serviço de música Ela cria para você Um serviço de iCloud Ela cria Então as suas fotos Já estão armazenadas Você não precisa mais do HD Quando você vê Você fala assim Nossa, minha vida inteira Está dentro da Apple Porque o cara conseguiu Com o produto Deixar você inteiro Então assim Quando você quer escutar música Você assiste o Apple Quando você quer assistir televisão Você assiste o Apple TV Então o cara conseguiu Trazer com os produtos dele Soluções para o seu cotidiano Então eu acho que o empresário Ele tem Por isso que eu falo Por maior que você seja Você tem que pensar pequeno Na necessidade do consumidor Às vezes Ah, é muito trabalhoso Fazer isso Meu, mas é ali Que você vai fazer a diferença Quando você não quer Pensar pequeno Inovar para chegar ali No mínimo detalhe Você ficou para trás Porque de repente Alguém fez Então eu vejo Esse pensamento De empresário Muito no que a Apple Se propõe a fazer Ela cria ferramentas Extremamente modernas Ela é tecnológica Ela tem design Ela tem tudo Só que ela suple necessidades Ela atende você Ela facilita a tua vida E você cai nela Eu Quando eu fiz a minha mudança Para a Apple Isso deve ter sido Em 2006 Então eu estou aí Há 13, 14 anos Com a marca Antigamente eu tinha Aquele negócio Nossa A Apple é super difícil O Macintosh Aquela coisa difícil de mexer Hoje eu não me vejo O pessoal vai dizer Ah, compra um celular De uma outra marca Que não um iPhone Eu falo, não tem como Porque a minha vida Está toda integrada É muito fácil Para mim Eu tiro minha foto No meu iPhone A minha mulher em casa Na minha pasta compartilhada Já pode baixar Fazer um porta-retrato E colocar de surpresa Para mim na sala Nossa, é um negócio Que você olha E você fala Meu, como minha vida é prática Então eles pensaram Em me ajudar Por que eu gosto da marca? Porque a marca me ajuda Aí ele lança Um negócio super moderno O cara faz uma fila De cinco dias Na porta da loja Porque, meu Ele já conquistou o cara Ali é um caso de paixão Desenfreado E aí eu vou fazer Uma outra Vou trazer uma outra Coisa que a gente falou Aí do PDV Da loja física Que acho que foi A pergunta dela Das experiências Na loja física Acho que foi isso Que ela mais ou menos Perguntou Ela também perguntou Da evolução dos valores Da evolução Não, da evolução dos valores E da parte estrutural O que eu acho Eu vou trazer um pouco Para o ambiente do esporte Que são as arenas O que é o produto? É o jogo Mas o que é a loja? É a arena E hoje você entra Numa arena esportiva Arena esportiva É um negócio Alucinante O jogo dura 50 minutos E você fica na arena Quatro horas Então você compra Você bebe Você come Você passeia Você tem uma área Que tem interatividade Você tem área De entretenimento Então assim De novo É o empresário Vamos dizer assim A marca Pensando em como Eu posso pegar O meu consumidor Que vai assistir O meu jogo E posso deixar ele O mais tempo possível Entretido Dentro daquilo Então você vê Um jogo de beisebol Hoje que demora Quatro horas E dentro do estádio Você olha De repente assim Tem uma área do estádio Que é o bar E as pessoas Vão mais lá Para bater papo no bar Às vezes o cara Está sentado de costas O jogo acontecendo lá atrás O cara assistindo O jogo pela TV Com um bando de amigos Tomando uma cerveja Dentro do estádio Você fala Meu que loucura Mas é porque aquilo Aquilo é o momento Aquilo é o momento Para o cara Que ele olha e fala Meu Fui com 10 amigos No jogo Ficamos lá Pegamos a mesa Lá no negócio Então assim Você vê como Como mudou O hábito de consumo Como mudou A cabeça do consumidor E aí fechando No que você falou Como as marcas Como as empresas Tem que estar ouvindo O consumidor Eu não posso Ser um ditador De falar Não Meu produto Meu valor Minha imagem Ou compra Ou tchau Não O que ele está pensando O que será que ele quer ver Na loja Como é que será que esse produto Pode melhorar ele O que está acontecendo Na vida dele Como é que eu posso ajudar ele E aí sim Você Manter esse processo Assim Trabalho 24 horas 24 por 7 Não tem como fugir Só complementando Ah fala Só complementar O que o Conrad está falando Se a gente aplicar Esse modelo de negócios Quantas livrarias Tinham antigamente Com café dentro E hoje as livrarias Fecharam O quanto pode se inverter Isso De quantos cafés Você tem na cidade E o quanto você pode Montar uma store In store Dentro de um café Sabe O quanto o modelo de negócio Inverteu Assim E a gente pode pegar E se reinventar Assim Então Hoje a gente Às vezes Veio muita gente engessada Pô meu Acabou a livraria Não tem isso Não sei o que O que eu vou fazer agora Então Às vezes é pegar Tipo Antes Para divulgar uma cafeteria Era dentro da livraria Hoje pode ser feito o inverso Assim Então a gente tem que pensar Eu tenho um exemplo Que eu adoro Que é da Aeropostale Que eles montaram Uma lavanderia Dentro da loja E aí E um co-work Aí você pergunta Bom, por que o cara Montou uma lavanderia? Ele montou uma lavanderia Porque ele está do lado Da Universidade de Nova York E os alunos precisam Lavar roupa E aí Enquanto os alunos Lavam roupa Eles ficam dentro da loja Estudando E consequentemente Comprando Por quê? Porque tudo está Extremamente linkado E aí Para a gente Finalizar esse discurso Eu acho que A palavra-chave Para tudo que a gente falou É Intersecção Tudo está muito Interagindo Simultaneamente Vou mandar para vocês Considerações finais Marcel Vamos lá Vamos lá O negócio é o seguinte Hoje Se você não acompanhasse A gente Está correndo Num gelo fino Se a gente parar A gente afunda Por que a gente está correndo? Ninguém sabe Você não sabe Mas tem que continuar correndo É isso que está acontecendo Só que Já que a gente está fazendo isso Vamos fazer isso pensando Sabe? Vamos dar propósito a isso Vamos dar uma causa Algo Porque se a gente ficar parado A gente vai afundar E hoje Ou a gente evolui Ou a gente vai morrer Assim Se você parar para pensar Hoje Todos os negócios Os pequenos negócios Que tiveram que pegar E vender pelo WhatsApp Vender por um e-commerce Senão eles iam morrer É uma questão de sobrevivência Assim Então A minha consideração é assim Vamos continuar inovando Vamos continuar evoluindo Não só as marcas Mas nós também Como seres humanos Assim Que eu acho que Depois que passar essa pandemia O mais importante A experiência No ponto de venda físico Vai ser Vai ter que ser Mais encantadora ainda Porque as pessoas Estão sentindo Uma necessidade de interação De sair de casa De ir comprar Um simples pão na padaria Então as experiências Elas vão ter que ser maravilhosas Elas vão ter que encantar mais Encantando mais Aí aumenta a gente A gente entra em outra Assim Outra escala Vamos sobrevivendo, né? Isso Vamos sobrevivendo É isso Eu vou resumir Eu vou resumir muito Assim Numa Existia antigamente O Faz o que eu falo Não faz o que eu faço, né? Eu acho que hoje é o seguinte Não faz o que eu falo E melhora o que eu faço Boa Porque é isso Assim Você tem que Todo dia Estar melhorando Não adianta você pegar Um discurso E querer copiar Você tem que pegar Ver o que você Analisar O que está acontecendo E tentar aprimorar isso E levar para frente Né? Então O mundo está muito dinâmico As coisas estão acontecendo Muito rápidas A pandemia Ela foi um negócio Que aconteceu Que eu acho Que ela acelerou E mostrou Para todo mundo Quanto As coisas Vão mudar Eu acho que vem Muita coisa diferente Aí pela frente Ainda Então Quem ficar parado Quem estacionar Ou quem andar Em primeira marcha Vai ficar Assim Vai Com certeza Vai ter um fracasso Você tem que andar Hoje Dentro do limite De velocidade Né? Para a gente Não fugir A coisa Mas assim Você tem que andar Dentro do limite De velocidade Em quinta marcha A 5 mil RPM Porque Senão você vai A coisa vai te passar Muito rápido E você não vai ver Entendeu? E claro Sempre Procurando Valorizar A necessidade Daquele que é mais importante O consumidor Esquece tua vontade Como empresário Esquece teu desejo Teu ego Teu raciocínio Foca no cliente O que que ele quer O que que ele precisa Como é que eu agrado Como é que eu coloco Um sorriso No rosto dele E vai pra isso Esse é o caminho Eu não sei Se vocês conseguem Enxergar aí Os comentários Das pessoas Vocês conseguem? Conrado e Marcel Eu vou ter que mudar Vou ter que entrar No YouTube Aqui que eu tava Não, não Não se preocupe É assim Acho que a gente Fez o maior sucesso Porque as pessoas Estão pedindo pra gente Não parar de conversar Tá? E realmente Eu ficaria Horas aqui Conversando Mas meus mentes Já tão lá embaixo Gritando E a vida Tem que continuar Né? Foi uma delícia O papo Eu acho Que a gente Discutiu coisas Aprendeu Enfim E percebeu Que realmente A gente tem que fazer E estar sempre pronto Pra mudanças É Seguindo aqui Os comentários Hoje Excepcionalmente Eu vou fazer um sorteio Aqui Quem ganhou Foi o nosso arquiteto José Henrique Ele tem direito A três sessões De terapia Porque nos comentários Ele até conseguiu escrever Que ele odeia o Mickey Então A gente acaba de ganhar Três sessões de terapia E vamos em frente Gente Espero vocês Pro próximo Sol E vai ser Quarta-feira que vem Super obrigado Pra você Conrado E Marcel Eu que agradeço O convite Da Bies O seu convite Conrado É um prazer Assim Trocar essa ideia Contigo E assim que acabar Tudo isso Por favor Marcaremos um café Nós três E põe o Zé Também Pra fazer terapia Vou pôr o Zé Ele é No salo De terapia A gente chama ele Pro bate-papo Não, o Zé Henrique A gente trata No particular Ana, obrigado Pelo convite A Bies Obrigado Marcel Prazer te reencontrar Quando tiver Alguma outra oportunidade Pode sempre contar comigo Tô sempre à disposição Pra bater papo Pra levar alguma informação E Foi um prazer participar Espero que todos tenham gostado Beijo Beijos pra todos E super obrigada Obrigado Um beijo a todos Tchau, tchau Tchau Tchau